Filho Quantas vezes te provei, o meu amor te mostrei Mentira de quem te disser que eu te abandonei Prometi estar ao seu lado e te dar a vitória Prometi também que um dia te levo pra glória Eu sei que a luta é tão grande, às vezes amada como fé Mas no céu tem coroa de glória pro crente fiel Filho, eu te ajudo e te guardo com todo carinho Filho, nem por um segundo te deixo sozinho Filho, eu te amo demais, te tenho no meu coração Eu trago o seu nome escrito na palma da mão E pra me ajudar a cantar essa canção, eu convido essa dupla que vem louvando a Deus em todo este Brasil Filho, a luta que passa é pra te fazer crescer E mostra pro mundo que tu és capaz de vencer Cada prova que aqui tens Vitória pra ti logo vem E no céu eu dou testemunho de você também Sempre que vejo as lágrimas dos olhos cair Mando o anjo do céu e recolho aqui Mas muito em breve, meu filho Nas nuvens do céu descerei E todas as tuas lágrimas eu enxugarei Filho, eu te ajudo e te guardo com todo carinho Filho, nem por um segundo te deixo sozinho Filho, eu te amo demais, te tenho no meu coração Eu trago o seu nome escrito na palma da mão Filho, eu te ajudo e te guardo com todo carinho Filho, nem por um segundo te deixo sozinho Filho, eu te amo demais, te tenho no meu coração Eu trago o seu nome escrito na palma da mão Eu trago o seu nome escrito na palma da mão